Viva o baile do Baixadão, minha gente! Viva! Viva a dona Zefina, que é a nossa festeira! Viva! É, mundaréu velho! Esses rapazes de hoje não valem nem uma picada de fumo! Arranquei pena! Escolhi o mais bonitão do baile pra vó de dançar cozinha E o miserável me largou na primeira volta Não aguentou o empuxo cada velha É, pessoal, vamos aí! Não fica me olhando! Carca o dedo nessa sanfona e pinica o violão Que eu quero ver se pensar, pessoal, chacoalhar mesmo Olha lá, olha lá, olha lá! Eu fui num baile lá no Baixadão Só tinha sanfona e um violão A sanfona só fazia punha, punha E o violão só no que que pão Mas o pão que pão lá não tinha não Não tinha café, não tinha quentão Na sala só tinha muito empurrão E a turma aguentava, eita, vai, livão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, 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 nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Eita, vai, irmã, danada, senhora Eu vou no Baixadão! Vamos lá! Dona Zetina Dona Zetina que era festeira Que velha danada pra falar besteira Muito assanhada, muito regateira O pito na boca foi a noite inteira Eu já estava flaco, sentia frição E a noite inteira aquele poeirão Foi ficando tonta e meia confusão E a turma gritava, eita, vai, irmão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Nunca mais! Nunca mais! Solta lá, vamos lá! A gente vai! Oh, Deus te livre, então! A velha arada só pedia xote Mas em vez de passo adava pinote Viu lá uma delas que usava colote Que dança comigo e gostou do trote A beada nada não dava descanso Sempre vinha ela num passo de ganso Eu ali sofrendo a má situação E a turma gritava, eita, vai, irmão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais eu volto lá no Baixadão Ai, ai, nunca mais capace